Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui é um vídeo que vocês estavam pedindo bastante vídeos sobre REITs que pagam dividendos aqui mensais em dólar. Let's go! Então hoje eu vou mostrar aqui top 3 REITs que mais renderam no último semestre aqui de 2023. Eu vou mostrar aqui para vocês cada um deles e antecipando aqui para quem não conhece REITs é como se fosse os primos dos fundos imobiliários. Como vocês sabem eu invisto aqui nos fundos imobiliários no Brasil e também pretendo alocar parte do meu patrimônio lá fora nos REITs americanos também. Eu já invisto em ativos lá fora que aliás olha esse print aqui já recebi dividendos em dólar também. Então vou mostrar aqui os 3 REITs que mais tiveram rendimento. E todos esses REITs aqui é igual o nosso fundo imobiliário eles pagam dividendos todos os meses. Olha só uma escadinha aqui dos fundos imobiliários aqui em reais. Foi aumentando mês a mês e o último aqui foi 350 e muita gente me pergunta como é que a gente faz para acessar esses REITs lá fora. Não é possível acessar investimentos lá fora através da Nubank a gente tem que utilizar uma outra plataforma. Eu utilizo aqui a Nomad. A conta é 100% gratuita e utilizando o meu código APRENDA20 vocês conseguem até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa. Vou deixar o link aqui na descrição e aí fazendo a conta lá você vai conseguir acessar esses ativos que eu vou falar agora. Eu tenho aqui os top 3 REITs que mais pagaram dividendos em 2023. Então são os 3 REITs com maiores dividendos acumulados nos últimos 12 meses no primeiro semestre de 2023. Medidos aqui pelo dividend yield. Então o primeiro que mais pagou o dividendo aqui foi Orchid Island Capital. O dividend yield dele aqui ficou na casa de 18,55%. Esse REIT ele atua lá na Flórida e o objetivo principal dele é investir em títulos lastreados em hipotecas residenciais garantidos pelo governo dos Estados Unidos. A empresa possui uma carteira diversificada de títulos incluindo hipotecas com taxas fixas, taxa ajustável e híbrida, além de obrigações hipotecárias garantidas. E o dividendo dele aqui a gente consegue observar que houve um salto bem considerável. Ele estava pagando aqui na casa de 0,45 cento de dólar e agora está pagando 16 centavos de dólar. E o último dividendo também foi nesse mesmo valor. Então esse foi o que mais rendeu Orchid Island Capital. Então foi 18,55%. Passando para o segundo REIT que mais pagou aqui foi do Armor Residential com 18% de dividend yield. Ele também atua na Flórida. A empresa investe em ativos relacionados a hipotecas, tanto de agências governamentais como de outras entidades. Seu objetivo é investir em títulos lastreados em hipotecas residenciais emitidas ou garantidas pelo governo. A empresa busca criar valor para os acionistas por meio de investimentos cuidadosos e gestão de risco, com foco no financiamento imobiliário, residencial e práticas sustentáveis. A gente consegue observar que os últimos dividendos dele está aqui atualmente na casa de 0,08 centavos de dólar. Não são reais aqui. Os REITs eles pagam dividendos em dólar. Então foi 0,08 centavos de dólar. E o terceiro REIT que mais pagou foi o da Brandywine Real Trust. Ele pagou 16% aqui. E esse REITs ele atua como proprietário, gestor, locador, adquirinte e desenvolvedor de propriedades de escritórios, principalmente suburbanos. Além disso, a empresa possui uma participação em uma empresa de serviço de gestão imobiliária comercial. Ela possui um portfólio de mais de 200 propriedades de escritórios, cerca de 20 propriedades industriais e terras não desenvolvidas, totalizando mais de 25 milhões de pés quadrados. A companhia opera principalmente na região central atlântica dos Estados Unidos, além da Califórnia e do Texas. E olha só, fonte dessa pesquisa aqui, é a Bloomberg Terminal. Foi no dia 13 do set. Atualmente eu possuo dois ativos lá fora, são ETFs, não são REITs diretamente, porém eu pretendo incluir os REITs aqui na minha carteira. Mas como vocês já estavam me pedindo aqui quais foram os REITs que mais renderam, então esse aqui são os top 3. Se vocês tiverem alguma sugestão para eu trazer aqui, pode deixar nos comentários. E aí eu vou trazendo nos próximos vídeos para vocês também. Aproveitando aqui para atualizar vocês, lá fora eu estou com 2.735 dólares. Meu rendimento foi de 2.99. Vocês podem ver que nos últimos vídeos está oscilando um pouquinho. E esse valor que eu tenho aqui de saldo não investido de 1,20, é 1,20 dólar que eu recebi de dividendo. Ele está aqui ainda porque eu ainda não investi. Porém, com 1 dólar eu já consigo ao investir lá fora nesses ETFs que eu tenho, eu consigo comprar frações deles. Isso que é legal, com 1 dólar a gente já consegue acessar os ativos lá. Então, se você quer acessar os ativos lá fora em dólar, crie sua conta na Nomad, utilize o meu código APRENDA20, vocês ganham 20 dólares de cashback na sua primeira remessa lá. Então, show! Vocês curtiram esse vídeo aqui, deixe seu like, sua avaliação é muito importante. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e a gente vai evoluindo nos assuntos aqui para investir lá fora. Deixe seu like aí de verdade. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais! Tchau!